Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês, meus amigos? Fazendo um vídeo a respeito da chegada do 12º reforço do Corinthians para a temporada 2020. Primeiro, claro, quero agradecer a vocês, meus amigos, por 100 mil inscritos. Não é uma marca fácil de se chegar, chegamos à marca de 100 mil inscritos no canal do Podcast Mão. Quando a gente começou esse projeto, há 5 anos, eu realmente não esperava que a gente fosse chegar nesse ponto. E quero agradecer demais, do fundo do coração, quem ainda não for inscrito neste canal aqui do Podcast Mão, eu peço que se inscreva. Agora, a nova meta é 150 mil, hein? Chegamos a 100 mil inscritos. A nova meta é 150 mil inscritos aqui no Podcast Mão. E só pelos 100 mil inscritos, eu quero avisar para vocês que eu vou, eu, Marco Belo, do meu bolso, comprar duas camisas oficiais do Corinthians, número 3. Aquela em homenagem ao Corinthians Casuals, tá bom? Vou comprar e vou sortear as duas camisas aqui no canal do Podcast Mão. Então, eu vou sortear, tá bom? Em duas lives que eu, em uma live que eu fizer, eu vou sortear as duas. Uma para membros do canal, são cerca de 50 membros, 40 membros por aí, então eles têm mais chances de ganhar. E outros para os 100 mil inscritos no canal. É só você ser inscrito no canal que você participa do sorteio. Como eu vou fazer esse sorteio? Ah, você deve estar me perguntando. Eu não sei. Vou pensar ainda, porque acabei de ter essa ideia, tá bom? Mas vou sortear, garanto, tá? Estou dando a minha palavra. Duas camisas oficiais do Corinthians, número 3. Vou comprar, tá? Porque a gente não ganha nada do Corinthians aqui no canal. A gente é um canal independente. Vou comprar na loja do Corinthians. E vou sortear essas duas camisas. Uma para os membros do canal e outra para os inscritos no canal, em geral, que não são membros. Se você quiser virar membro do canal, é só apertar o botãozinho aqui. Você entra no grupo de WhatsApp do Podcast Mão. Aliás, várias tretas rolando no grupo de WhatsApp do Podcast Mão. Outro dia até eu briguei lá com o cara. Mas o que acontece no grupo de WhatsApp do Podcast Mão, fica no grupo de WhatsApp do Podcast Mão. Então, só sabe quem é membro, tá bom? Estamos todos lá. Todos os participantes do Podcast Mão. Eu, Turco, Salazar, o Silvinho, o Momeso, o Morales, o Gabriel, nosso estagiário, Mariana, Beatriz. Está todo mundo lá no grupo de WhatsApp do Podcast Mão. Então, se você quiser entrar, é só virar membro do canal e aí você tem também mais chances de ganhar essa camisa número 3 do Corinthians. Tá bom? Mas não estou fazendo essa live por causa disso. Acabei de ter essa ideia. Ah, quero aproveitar só para agradecer aos participantes que fizeram parte do Podcast Mão desde o início. A primeira, para quem não sabe, a primeira formação, o podcast era só um podcast, tá? Não tinha vídeo, não era no YouTube, era só um podcast. Éramos eu, Vessone e Teleco, tá? Era o trio inicial. Nós três começamos o Podcast Mão. Eu, Rodrigo Vessone e Teleco. Depois chegou o Vitor Guedes, né? Fizemos um quarteto, ele foi o quarto. Depois, Maércio Ramos, o Morcegão, viramos um quinteto. Depois chegou o Diego Valença, já na época que a gente virou um canal de YouTube também, além do podcast, né? Então, áudio e vídeo. Começamos o canal do YouTube com o Diego Valença. Blog do Silvinho, o André Ranieri, o Alex Tobias, o Turco, né? A Tati Araújo, a Mari, que tá até hoje, o Thiago Salazar, o Momeso, o André Bastos, grande André Bastos, também participou aqui do podcast. Vinícius Moura, o Fernando Morales, a Keren, a Bia, né? E o Iago, que são os dois novos integrantes do podcast. É a Beatriz Zocoller e o Iago Rudá. São os integrantes que já fizeram ou fazem parte do podcast mão. Então, fiz questão de citar todos aqui, porque realmente 100 mil inscritos não é para qualquer um. Gemerson já está na área, chegou hoje pela manhã no aeroporto de Guarulhos. Foi entrevistado pelos colegas Bruno Cassucci e Rodrigo Vessone, que madrugaram no aeroporto para receberem o reforço do Timão. O importante é falar o seguinte, ele não chegou por empréstimo. Eu tava até falando sobre isso com o Rodrigo Vessone, né? A gente tava discutindo isso, né? É um jeito de falar, porque pra mim não é empréstimo, pro Vessone é. Mas enfim, ele rescindiu o contrato com o Mônaco da França. Ele não tem mais contrato com o Mônaco da França. É o contrato dele e até junho do ano que vem. Pra mim, se ele rescindiu, ele tá livre. Então, não tem como ele ser emprestado se ele não pertence a ninguém. Pro Vessone, ele tá emprestado até junho do ano que vem. A gente tava discutindo sobre isso hoje de manhã. Mas enfim, cada um entende do seu jeito. Mas o importante, e nisso o Vessone tem razão, é que, por exemplo, comparando com o Gil, tá? Foi o Vessone que me falou isso. Comparando com o Gil. O Gil rescindiu o contrato com o clube lá chinês que ele jogava. Ele fez um contrato de seis meses com o Corinthians com a extensão obrigatória por mais três anos. Ou seja, no contrato inicial já tava essa extensão por mais três anos. Em outras palavras, ninguém podia tirar o Gil do Corinthians. Se o Gil fosse o melhor zagueiro do campeonato, alguém aparecesse com 50 milhões de reais. Não, ele já tinha um acordo com o Corinthians pra mais três anos de contrato. O Jamerson não. Então, o que que acontece? O Jamerson fez um acordo com o Corinthians até junho, com N de Nair, junho do ano que vem. E não tem nenhum outro acordo com o Corinthians. Então, vamos dizer que o Jamerson jogue pra caramba até junho do ano que vem. Chega um time lá com 10 milhões, 15 milhões de reais, ele vai embora. O Corinthians perde. Então, o Corinthians não tem nenhum pré-acordo a partir de junho do ano que vem. Por que que o Corinthians fez isso, senhoras e senhores? Porque o Corinthians não tem grana hoje pra pagar um salário pro Jamerson à altura do que ele ganhava no Mônaco. O Jamerson teve vontade de voltar ao futebol brasileiro. Por isso ele veio pro Corinthians. Não foi por questões financeiras. Ele veio pro Corinthians pra mostrar que ainda pode jogar futebol em alto nível. O último jogo que ele fez pelo Mônaco foi em janeiro de 2020. Imagina, você é um jogador que se destacou pelo Atlético Mineiro, foi campeão de Libertadores da América, seleção brasileira, tá na Europa encostadaço num clube lá no Mônaco, que nem é dos maiores clubes da França. Ninguém mais vai lembrar de você, né? O técnico da seleção brasileira nem lembra que você existe. Então ele tá voltando pro Brasil pra ganhar bem menos, se destacar, e aí em junho o Corinthians tem sim a preferência pra acertar um acordo com ele. Mas preferência não é garantia. Digamos assim, o Corinthians oferece 5 milhões, o Flamengo oferece 5 milhões, ele acerta com o Corinthians. O Corinthians oferece 5 milhões, o Flamengo oferece 8, tchau. O Corinthians perde o jogador. É mais ou menos isso que o Timão acertou com o Gemerson, que é o 12º reforço do Timão pra temporada. Vou até colar aqui dos amigos do Globo Esporte que fizeram a lista, ó. Luance de Clay Cantigio, Davó, Jône Gonçalves, Ederson, Jô, Léo Natel, Otero, Casares, Fábio Santos e agora o Gemerson. E eu destaco, a gente critica a diretoria do Corinthians, por exemplo, o Cid Clay foi um absurdo a contratação do Cid Clay. Matheus Davó, ah, fez o gol, mas continua criticando 2 milhões e meio de reais por 60% do Matheus Davó. É brincadeira que o Corinthians pagou. O Jône Gonçalves era uma contratação ruim que acabou se tornando boa com a devolução e que acabou se tornando ruim porque o Corinthians aceitou diminuir a grana do Pedrinho, né? Coisas que só acontecem com o Corinthians. Mas, Léo Natel também, outra contratação com todo respeito ao Léo Natel, mas, enfim, não quero desrespeitar o jogador aqui, mas é o Corinthians, né, cara? Agora, Otero, Casares, Fábio Santos e Gemerson, pra mim, boas contratações, além de pelos jogadores, o jeito que foram feitas as contratações. Otero, Casares e Fábio Santos, o Corinthians não pagou nada por eles, de graça. E o Gemerson, o nosso querido Thiago Salazar, apurou que o Corinthians pagou 4 milhões e meio de reais ao Mônaco. Aliás, vai pagar parceladamente 4 milhões e meio de reais ao Mônaco por essa rescisão antecipada de contrato. O Mônaco vai usar esse dinheiro justamente pra dar ao Gemerson uma grana que devia a ele. Ou seja, é mais ou menos como se fossem as luvas do contrato do Gemerson esses 4 milhões e meio de reais. Mas, 4 milhões e meio pelo Gemerson é diferente de 2 milhões e meio pelo Matheus Davó, né? Com todo respeito, por isso que eu falo do Matheus Davó. Ah, mas você criticou, ele fez gol. Fez um gol. Bacana. O Everaldo fez dois. Bacana. Quero ver continuar, né? A gente critica ou não critica, elogia ou não elogia, pela qualidade do jogador. Não é por uma partida, por um gol. Por exemplo, eu elogiei outro dia no Twitter o Ramiro, que pra mim tá jogando muito. Ah, mas não participou de gol, não deu assistência. Cara, futebol não é isso. Futebol é mais complexo que isso. O Ramiro tá sendo a base do time do Corinthians. Mas esse não é o assunto desse vídeo. O assunto é a chegada do Gemerson. Já está no Brasil. Vai fazer exames médicos na clínica do Dr. Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians. Tá tudo bem com ele, não tem problema nenhum. Vai passar algumas semanas treinando fisicamente. Assina contrato até junho e do ano que vem estará à disposição do técnico Wagner Mancini. Provavelmente daqui a, sei lá, duas semanas, mais ou menos, uns 15 dias, já bota ele pra jogar. Que ele é disparado o melhor zagueiro. Com a fase do Gil, eu sei que o Gil é ídolo da torcida, não tô falando mal do Gil como jogador de futebol. Agora, com a fase do Gil, o Gemerson é disparado o melhor zagueiro do Corinthians mais que o Gil. Porque o Gil não tá jogando nada. Aliás, o Gil, eu tava conversando com o Flávio Ortega da ESPN outro dia. Pra mim, o Marlon tá jogando mais que o Gil. Pra vocês terem uma ideia. Na minha opinião, tá? Vocês podem discordar de mim e deixar aqui nos comentários. Pra mim, o Marlon, nos últimos jogos, tá jogando mais que o Gil. Mas o Gemerson chega, óbvio, pra ser titular daqui. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí pelos 100 mil inscritos. Vamos rumo aos 150 mil. Deixa o joinha aqui, ó. Deixa eu deixar esse espacinho aqui, ó. Deixa o joinha. Joinha, joinha, joinha. Faz um joinha aqui. Não custa nada. Aperta aí joinha, 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 joinha. Pra mostrar que vocês curtiram esse vídeo. Pra vocês ajudarem o podcast mão. Ah, ajudar até eu comprar essa camisa aí. Porque vai sair do bolso aqui a camisa. Porque, como eu disse, eu não vou ganhar a camisa. Não ganho a camisa do Corinthians. O podcast mão não ganha a camisa do Corinthians. Aliás, não, não vou falar. Não vou falar. A gente oferecer um negócio pra gente que foi brincadeira outro dia. Eu falei, prefiro manter a independência do canal do que ser obrigado a falar bem de um negócio. A gente não é obrigado a falar bem de ninguém. A gente fala bem se quiser, fala mal se quiser. E a gente até deixa de ganhar por causa disso. Porque ninguém mexe na independência do canal. Isso é jornalismo, tá bom? Galera, se alguém quiser patrocinar a gente, que não mande a gente falar o que a gente não quer. Enfim, mas isso é outra história. Dá joinha aqui no vídeo. Que daí vocês ajudam o canal a manter a independência. A gente falar o que a gente quer. Inclusive, a gente discorda, né? Eu discordo muitas vezes do Silvinho, que discorda do Salazar, que discorda do Turco. Enfim, isso que é legal. Tem pessoas com várias opiniões. Vocês gostam de uns, não gostam de outros. Vocês podem não gostar de mim, gostar do Silvinho ou o contrário. E vocês vão deixando comentário, critica, elogia. Por isso que o canal Podcast mão tá crescendo cada vez mais. Já tô falando demais. Muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.